Olá meus queridos, estamos aqui em Higienópolis para dar mais uma dica gastronômica. Vocês vão conhecer um restaurante que tem uma pegada bem natural, com uma proposta vegana, de comida sustentável. Bem-vindos ao Nambu Restaurante. E finalmente vou conhecer o chefe responsável por essa proposta completamente diferenciada. Aliás, as pessoas têm procurado e muito esse tipo de gastronomia. Renato Kalef, como é que você está? Prazer. Tudo bem? Adorei o teu visual, olha, totalmente descolado. Super. Assim que é bom, né? Eu vou trabalhar com uma cozinha vanguarda, que eu chamo de vanguarda, embora não seja, eu acho que tem que ter um estilo. Muito bom. Aí, olha, você sabe que as pessoas cada dia mais hoje estão numa situação assim, quero procurar o bem-estar, algo que me faça melhor. E a gastronomia não tem como fugir dela, porque ela é um dos principais fatores, acho que praticamente é o princípio básico de uma vida saudável. Sem dúvida. Comer primeiro começa com a sobrevivência. Essas pessoas querem ficar velhas, bem, elas querem longevidade, precisam de uma comida boa, saudável. E eu sou pioneiro em trabalhar com saudabilidade, com comida orgânica, com comida que rejuvenesça, com comida que melhore o humor, enfim. E eu chamo de gastronomia funcional, que eu trabalho com ingrediente orgânico, ingrediente de agricultura familiar, de agricultura que vai te servir uma comida limpa, sem agrotóxico. Claro, eu boto um pouco de estilo em cima disso tudo, um saborzinho, mas a ideia é essa, é uma simplicidade. Renato, quando a gente está numa região mais rural, eu fico pensando assim, é mais fácil de você se familiarizar, de pesquisar e buscar os verdadeiros ingredientes desse terroir, dessa terra que te traz o sabor. Como é que você descobre isso morando numa cidade como São Paulo? Como é que você vai buscar esses produtos? Eu acho que é um trabalho de pesquisa muito sério, que você tem que fazer para poder trazer para dentro do seu restaurante e oferecer essa proposta. Olha, eu acho que nós temos, o consumidor final tem que estabelecer um vínculo melhor com quem produz a comida. Isso é fundamental hoje em dia. O agricultor é que vai fornecer saúde para todo mundo. É um estilo de vida, claro, mas começa na agricultura. E, bom, eu planto, eu tenho uma horta, vem muita coisa de fazendas próximas, do entorno. A gente pratica uma coisa chamada locavorismo, que é praticar o entorno, você minimiza o impacto ambiental. Então a gente compra tudo ao redor de 150 quilômetros próximo. É uma tendência importante para a gente comprar de feiras locais, comprar o café local e comprar daqui do lado e minimizar o impacto ambiental. Aliás, eu tomei um café aqui bárbaro, orgânico, né? Orgânico, claro. Um sabor delicioso. Tudo orgânico é mais saboroso, porque ele tem menos agrotóxico, aliás, ele é zero agrotóxico, ele tem menos água, ele tem mais textura, ele tem mais cor, ele tem mais sabor concentrado. Então tudo que você come orgânico vai ser muito mais saboroso. Me diga uma coisa, a comida ajuda a manter um envelhecimento mais saudável de evidentimento. Prolonga a nossa vida ou não? Muito, muito. Eu até coloco uma frase minha ali, né? As ervas são antídotos naturais. As ervas, as especiarias, isso é fundamental. A gente vai durar até 100 anos, até mais de 100 anos, mas com gosto, né? Vivendo a vida como ela precisa ser vivida. Porque cada dia a mais é público e notório. Os médicos, os nutrólogos, essas pessoas com essa vibe tipo assim, deixa remédio e vai pra alimentação, né? A famosa anti-age agora que tá super em moda também, essa coisa de não comer o químico, deixar menos carboidrato, aplicar mais proteína. Como é que você enxerga e como é que se aplica isso nos seus pratos? Na verdade, eu sigo tendências, claro. Eu nem vou falar se é melhor ou pior. Existe a tendência low carb, existe a tendência de você ter uma comida mais leve. Mas assim, independente disso, eu tento colocar pra todo tipo de restrição alimentar, pra todo tipo de plano alimentar. Então o cardápio é bem eclético. Tem pra vegano, tem pra quem quer uma gordice mais saudável, orgânica. Porque a gordura saturada não engorda? Por que não? Claro que, mas engorda, depende. Você vai preferir um... O carboidrato é pior que a gordura saturada? Você concorda? Concordo, mais ou menos. Tem carboidratos ótimos e tem gordura saturada. Uma banha de porco, um óleo de coco é maravilhoso. É melhor do que um óleo refinado, muitas vezes industrializado. Esse prato que nós vamos comer, gente, não é um restaurante chato. Pelo menos é o que eu perguntei aqui pro Renato. Porque não é aquela coisa que vai chegar aqui e só tomar suco. Renato, esse negócio de restaurante, porque é orgânico, tem uma bebidinha, né? Dá pra tomar um drink. Olha, tem muito suco exótico e gostoso, mas tem drinks super brasileiros e orgânicos. Tem um drink com gin orgânico, com vodka orgânica, com vinho biodinâmico. É mesmo? É, e dá pra ser feliz dessa forma também. Esse drink que você tá preparando pra gente, o que que é? É um hibisco e spritz. Ele é feito com hibisco, ele é feito com vodka orgânica, com limão siciliano. É maravilhoso. É diferente. É, e é refrescante. Você vai provar também. Pois, isso não. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha que lindo. A cor maravilhosa. Pode provar que você vai gostar. Gente. Muito refrescante. Não é, pra que mais? Não existe mais a perol. Agora é hibisco e spritz. Esse primeiro prato, o que que nós temos aí? Eu preparei dois pratos. Um prato. É o meu predileto, que é o arroz goiano. Frango orgânico, com notas de pequi. Existe uma brasilidade no meu prato, e essa brasilidade vem do cerrado. E tem toques de castanha, de caju e banana da terra. É super brasileiro. Tudo isso nesse prato? Tudo isso nesse prato. Então, um perfume brasileiro que é incrível. O segundo prato, eu escolhi um vegano, que faz muito sucesso aqui, que é um estrogonofe vegano. Dá pra ser feliz com comida da alma, com comida da infância, pra quem quer ser, simplesmente, hoje não comer carne. Já que tem o problema ambiental do nosso corpo. E o que nós temos nesse estrogonofe? Tem biomassa de banana verde pra espessar. Olha só. Leite de amêndoa. Tem tomate orgânico. E tem shiitake. Tem cogumelos. E tem um arroz de castanha maravilhoso. Aqui em São Paulo, muitas pessoas estão procurando isso também, né? Muito, muito. Tem criança já procurando isso. Olha, você acredita? Tem criança vegana já. Eu acho que faz parte de uma evolução do homem. Muito tempo que você trabalha com isso ou não? Eu trabalho em gastronomia há quase 20 anos. E olha, eu acho que uns 12 anos eu trabalho com comida orgânica e saudável. Quer dizer, o que nós vimos aqui é uma pequena apresentação do seu vasto cardápio. Sim, tem que vir aqui e provar de tudo. É incrível. E tem pra todo tipo, realmente, de paladar, de gosto, de toque de um lugar do Brasil. Vale a pena. Bom, se a gente se surpreendeu com esses dois pratos, imagine com a sobremesa, né? O que você preparou? Preparei uma torta raw de abacate. Parece que é estranho, né? Mas não é. É uma mousse de abacate com cacau e açúcar de coco, servida numa base de tâmaras com amêndoas. Parece estranho. Parece, nossa, que natural demais. Não, é maravilhoso. E parece que está comendo uma mousse de chocolate. Gente, veja essas imagens, nesse momento, eu degustando dessa mousse de abacate. Simplesmente deliciosa. Não, gente, esse lugar aqui nem parece que estamos em São Paulo. A verdade é essa. O restaurante, ele é muito zen. É um refúgio, né? E eu adoro, eu moro nesse bairro, em Janópolis. Eu acho que é incrível. Renato, parabéns pela sua cozinha. Obrigado. Estou muito honrado de te conhecer e por esse conteúdo aprofundado do mundo vegano, da comida orgânica, dessa coisa de extrair sempre o natural. E Nambu? Exatamente. De uma raiz lá do interiorzinho da? Da Bahia. Da Bahia. Da Mayra Souza, que é a médica daqui do espaço. É bom em Anhu? O Nambu? É maravilhoso. É uma coisa bem sazonal. Você tem algumas épocas do ano. Parece um cará, mas você come com uma manteiguinha e fica maravilhoso. Bom te ver, meu amigo. Olha, daqui a pouco a gente volta e fica mais essa dica gastronômica para vocês.